Agora sim vai começar a melhor segunda-feira do mundo aqui no Rio de Janeiro. São exatamente meia-noite e 15. Na verdade, já estamos na terça-feira. Na terça-feira, é verdade. É engraçado, né, que em Salvador, geralmente, o Harmonia sobe no palco também, assim, meia-noite. Mas aqui é mais tarde, duas da manhã, é o horário que a gente começa o show. É a cultura dos cariocas, a turma... Vai até o dia amanhecer, viu, galera? Vai até as quatro, quatro e pouquinho, talvez até mais um pouquinho, um dia clareando. Vamos falar aqui de uma foto que repercutiu muito essa semana. Foi engraçado, até eu postei também no Instagram e falei que já considero a foto do ano sensacional. O senhor, dona Carlinha, e seu Caetano, né, de cueca no camarim, pós o show, foi montré? Foi montré, Caetano é uma figurada. Como foi esse momento? Explica pra gente como foi essa situação. Na verdade, a gente, depois do show, né, que por sinal foi um show lindo deles, eu me emocionei bastante. A gente subiu, nós subimos, o Ricardo, nosso primeiro saxofonista, que mora na Suíça, ele tava com a gente e queria demais fazer uma foto. Eu tinha encontrado o Caetano antes, antes dele ir pro show. Passei o dia com o Gil, foi um dia, um dia dos sonhos, assim, pra quem é fã, porque eu sou fã dos dois e passei o dia com o Gil, almocei com ele, foi uma delícia. E o Ricardo queria fazer a foto, então a gente subiu, pô, vamos lá, né, no camarim. Antes de, antes de, de Ricardo entrar, a Paula perguntou se vocês têm algum problema em ver Caetano de cueca, eu falei não, pô. Mas só que eu imaginei que ele tava se vestindo, né, como eu de vez em quando. De cueca, mas vai se vestir. Não, ele deve estar se vestindo ainda aí, não colocou, mas pra nossa surpresa, Caetano tava super à vontade. E foi cômico, foi engraçado, né, porque eu mesmo comecei a rir, assim, ainda brinquei, disse assim, não vai pôr a roupa. Aí ele, não, eu tô, eu tô à vontade, porque depois do show, ele toma cuidado com o ar-condicionado, então não liga o ar-condicionado e tal, que é até um pouco comum dos cantores, né. E tava um climão, assim, de família, os filhos dele tava lá também e tal. E aí a Paula, já no clima de brincadeira, todo mundo já tirando sarro, dando risada, a Paula brincando com ele. A Paula fez, Xande, fica ali você e Carla ali, que eu vou tirar uma foto aqui, que eu vou fazer assim, vamos a flora e tal. Vou causar. É, ela falou exatamente isso. Eu vou causar. E aí, cara, pra mim, eu não tinha, eu não imaginei que ela ia postar, não. Mas também, não, lógico. Não me importava, porque Caetano é Caetano, né. Caetano, na verdade, a vida inteira sempre teve essa liberdade, enfim, né. E eu acho engraçado que as pessoas, quando foi postada essa foto, eu até publiquei também no meu Instagram, e muita gente falando, meu Deus, Caetano de Cueca, gente, é só você olhar um pouquinho da história desse grande artista. Exatamente. Capas de disco, fotos em camarim também, né, nas outras décadas. Isso faz parte da história de Caetano Veloso. Nossa, pô, eu tenho foto 100% nu, Caetano. Então, assim, por isso também, pra gente, não foi nenhum espanto, né. Eu já sabia um pouco, já sabia que ele era assim. Então, eu fiquei de boa. E depois eu dei muita risada, eu peguei o voo, e chegando no Brasil, eu tinha mais 300 mensagens, cara, no meu... E eu não entendi nada, eu comecei a rir. Quando eu vi minha primeira reação, eu comecei a dar risada, eu digo, nossa, chamando... Isso, Paulo é louco, Caetano mais ainda. Você é um ídolo, né, pra grandes outros cantores, não só do pagode, mas também, né, de outros gêneros também. É, a gente que trabalha muito com a música popular, né, o pagode, que é um dos grandes movimentos na nossa cidade, vem sofrendo aí uma crise muito forte no mercado geral, a música em geral. Mas o pagode, realmente, em Salvador, a gente pode dizer que está, infelizmente, sofrendo uma crise. Muita gente culpa algumas letras, né, de teor muito erótico, coreografias também muito mais voltadas pra um erotismo no palco e tal. Você percebe isso no mercado porque a linha do harmonia nunca mudou. Vocês têm aí 21 anos já de carreira e vocês mantêm um padrão, né, um padrão de qualidade, que a gente fala o selo de qualidade, durante esses 21 anos aí. E a gente percebe que, infelizmente, outras bandas admiram vocês, mas parece que seguem outra linha que realmente não está dando certo e acaba prejudicando o movimento. Você, como um cara que todo mundo admira, assim, queria ouvir sua opinião. O pagode, ele já é envolvente pela batida, assim como o funk e outros ritmos. Ele já é envolvente. Então, assim, o povo vai dançar, o povo vai gostar, sendo sincero, independente, muitas das vezes, do que diz a letra. Do teor. Do teor. Na minha opinião, esse tipo de letra é um conselho que eu dou a um monte de amigos do pagode. Na minha opinião, é um tipo de letra que, esse tipo de letra e o pagode feito assim, é um pagode que é de curto período. Porque é uma coisa, às vezes, que ele é modinho ali naquele momento e tal. É imediatista só. Ele não vai muito pra frente, porque, inclusive, ele é ousado muito nos momentos mais daquelas farras loucas mesmo. E nem sempre é considerado, assim, a ponto da pessoa pegar aquilo ali e falar, poxa, eu vou guardar isso aqui pra... Porque eu gosto disso aqui e vou... Criar um sentimento mesmo. É, uma relação com a música, enfim. Então, acho que existe uma coisa de procurar, de entender o que está acontecendo. Muita gente que sai do gueto tem certas referências, que nem sempre está no seu coração fazer certas coisas ou cantar certas coisas. Mas cantam porque tem referências. E são só aquelas referências que tem, né? Eu não culpo ninguém, não. Eu acho que... Eu acho que uma hora aí as coisas vão... Vão se ajeitar. Vão se ajeitar e vai ser tudo bacana. E a gente vai ter surpresas boas, nomes bacanas surgirem. Segunda passada, ela estava lá em Salvador, com a NAPAT FM. Hoje, uma semana depois, eu venho para o Rio de Janeiro e encontro com essa lendona de novo aqui. Ele falou e cumpriu. Eu estou chocada. Sou desses. Eu estou chocada com isso. E eu vou te dizer, acabei de escutar... Xandimi mostrou aqui no camarim. A música? A música. E aí, me conta agora. Eu vou te dizer, você é de casa, vai se apaixonar. Aliás, o CD todo está muito bom. E a música tem muito a ver com a sua personalidade também, né? Tem. A gente escreveu junto, ele te falou? E contou. A gente escreveu junto ali por WhatsApp, manda eu, manda ele, vamos mandando, vamos trocando. Olha como a tecnologia ajudando as pessoas aí. Exatamente, foi incrível. Agora, você ouviu a dele com o Xandim também? Jeitinho diferente. Eu já sou fã da Harmonia, agora eu sou mais, né? Estou sempre mais, porque agora eu conheço a pessoa e eu sei que a pessoa, a família, o resto do grupo, os amigos, todo mundo, a percussão, o músico. É uma gentileza, né? É uma preocupação, um zelo. É todo mundo mara, meu amor. Eu estou no chão com tudo isso. Feliz de estar nesse CD, desse povo que eu sempre fui fã. Feliz de estar nesse CD, desse povo que eu sempre fui fã. É isso que eu ia falar, pô. Não deixou molhar o bico. Eu ia falar sobre aí, né? O clipe foi lançado e, menino, você mandou ver. Eu te falei. Mandou ver. Eu te falei. Coreografia massa. Engraçado que a locação onde você fez a gravação, eu tive lá mais ou menos há um mês e meio atrás, uma entrevista com o Juan Santana, que ele fez o lançamento do DVD lá naquela lanchonete, que é uma lanchonete muito bacana em São Paulo e tal. Eu estou olhando o clipe e falei, eu conheço essa lanchonete. Aí eu lembrei da matéria. Sim, sim. Que bacana. Leva quanto tempo para fazer o clipe? Um dia. Um dia, não. É de oito da manhã e cinco da tarde. Foi o clipe menos trabalhoso. É isso. Eu falei. Agora eu quero fazer plano sequência para sempre. Gravou, está pronto. Grava rapidinho. O tempo da música é o tempo que grava, entendeu? É isso mesmo. A música tem dois minutos e meio. Você só vai gravar, dois minutos e meio. Acabou. E eu vou te dizer. Não é para qualquer um, não, viu? Plano sequência não é para qualquer um, não. Tem que ter charme para dançar bonito. É porque tem que lembrar da coreografia, a cena que tem que ser feita, onde tem que andar para poder a câmera, você não atrapalhar a câmera. Cantar. Interpretar. É babado, meu amor. É babado. É isso aí, minha gente. Anitta, da Bahia do Brasil e do Rio de Janeiro. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Um beijo para vocês. Até a próxima. E se liga no Pida. Bora lá. É isso. É isso. Camarim aqui, meu querido, já comeu umas coisinhas. Você é daquele que devora camarim ou é de boa? Não, sou de boa. De boa total, até porque antes do show, se eu comer muito, fico muito empanturrado. Você tem refluxo? Tenho refluxo. Aí tem que cuidar mesmo. Aí tem que cuidar e aí eu como uma coisinha, mas para sustentar mesmo, né? De preferência, alguma coisa com carboidrato. E para subir no palco e subir bem. Porque subir sem comer também esquece. Sem condição. E aqui são três horas de show. Um pouquinho mais também que o menino faz nesse palco maravilhoso. Xande, eu observo, né? Desses 20 anos de carreira, vocês batalharam muito. Eu tenho uma história espetacular. Só de uns anos para cá, eu percebo um planejamento gostoso da sua carreira em relação a momentos de lazer, momentos profissionais. Eu percebo que é muito mais organizado. Vocês trabalham muito, mas você hoje consegue aproveitar mais sua família. Na verdade, hoje é uma... Na escala de prioridade, a família é de todos nós, né? Deus, família e aí o trabalho. Por conta, justamente, do tempo que a gente tem na estrada. É muito tempo na estrada, as crianças estão crescendo, tem fases que se a gente não aproveitar agora, depois a gente não aproveita nunca mais, porque eles crescem, né? Você foi em cima do negócio. De uns três anos para cá, eu tenho investido um pouco mais, assim, no lazer com a família, no descanso. É uma coisa importante. Pergunta que não quer calar, porque a senhorita não vem na van com a gente. E eu respondo para você, porque ela se atrasou. É um vestido, é uma maquiagem, é um cabelo. E o maridão, amor, 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 amor. Assim, a mulher precisa fazer cabelo, maquiagem, né, gente? Isso nunca vai mudar. E aí, o homem já vem pronto. Eu falei para ele, amor, você deveria ter nascido eu e eu nascido você. Porque assim, eu sempre terminaria mais cedo, mas assim, já mais, eu falei assim, primeiro eu brinquei, né, falei assim, poxa, eu queria ter nascido homem. Não, 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 calma, calma. Eu homem e você, mulher, amor. Para que a gente... Para ele sentir na pele também, né? As dificuldades. Não, 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 porque aí ele seria minha esposa. Para esse casal nunca se separar. Oh, coisa boa! Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Todo mundo sabe essa admiração que eu tenho por esse cara, por essa banda, pela equipe toda, recebe a gente muito bem e onde o Harmonia estiver, com certeza, o Ciligno Pires estará presente, mostrando esse trabalho maravilhoso. No início do programa a gente falou, vem aí dia 2 de agosto, Samba do Reino, mas em setembro, são 10 anos da maior festa de camisa colorida do mundo e você vai fazer parte. Pelo amor de Deus, se tirar a gente, a gente briga com todo mundo lá. Mas o Harmonia, eu acho que ficou exclusivamente um ano. Um ano do DVD, não foi? A gravação do DVD, por uma razão muito óbvia, a gente fazia a gravação do DVD foi antes ou foi depois? A gravação do DVD foi depois. Foi depois, exato. A gente gravou o DVD depois do Salvador Fest, um mês depois, então não era muito conveniente a gente estar nas duas festas. E foi o único ano, o Harmonia é uma banda que está em todas as edições do Salvador Fest, com essa exceção e por uma causa muito nobre. Então, a gente está louco para encontrar todo mundo do Salvador, no Salvador Fest. Rapaziada, já sabe, a torcida vai descer geral, está combinado, quem é que vai fazer aquela festa, é isso aí. Se lhe lupida, porque quem é, quem é, quem é? A harmonia, se lhe lupida. Mas eu te disse, não dá pra ficar parado, quando começo, então do Harmonia...